Pessoal, começa hoje o julgamento de um monstro, viu? O assassino de Raquel Genofre. Você lembra desse caso? Garotinha aqui, jovem ainda, muito pequena, foi morta em 2008. Ela teve o corpo dela abandonado dentro de uma mala na rodoferroviária de Curitiba. Foi encontrado debaixo da escada. Um crime que movimentou toda a polícia do Paraná. E só foi esclarecido 11 anos depois. 11 anos depois. Quero que você relembre comigo agora esse triste caso aqui do nosso estado. 3 de novembro de 2008. Já de tardezinha, Raquel sai da escola no centro da capital, mas o caminho foi interrompido. Foi só depois de três dias que o corpo da criança foi encontrado numa mala, deixada debaixo de uma escada da rodoferroviária. Raquel estava enrolada em lençóis e a perícia encontrou marcas de estrangulamento e violência sexual. Começou então uma caçada praticamente a cegas. Não havia imagens de câmeras de segurança na rodoferroviária na época. Não havia culpados. Suspeitos até foram ouvidos. Material genético foi coletado, mas o crime seguia sem qualquer resposta. Por 11 anos, o assassino foi um fantasma. Até que em setembro de 2019, veio o anúncio. A combinação do perfil genético de Raquel Genofre com as do preso de Sorocaba foi determinante na identificação do autor do crime brutal, que há quase 11 anos espera por solução. O fantasma passou a ter rosto, nome e sobrenome. Carlos Eduardo dos Santos, de 52 anos. Nas costas, três décadas dedicadas ao crime. Pelo menos 17 estelionatos, um roubo e quatro estupros. Foi, puxou um canivete e me ameaçou. Ele falou, se eu não fizesse tudo o que ele quisesse, ele ia me matar, ia matar minha família. Carlos, inclusive, estava preso no interior de São Paulo quando a ciência eliminou qualquer dúvida. graças a um cruzamento de dados. Era dele o DNA encontrado na mala e nos lençóis em que o corpo de Raquel foi enrolado. O caso está solucionado com 100% de certeza. Na época em que a criança sumiu, Carlos morava numa pensão na região central, a menos de um quilômetro de onde a menina estudava. Ele confessou tudo. Contou o que observou, planejou e colocou em prática um crime quase perfeito. Ele sabia, sim, o que estava fazendo. Ele escolheu a Raquel. Ele não abordou, assim, de inopina. Ele a visualizou num dia e no dia seguinte ele a capturou. Então ele sabia, realmente, o que ele estava fazendo. Disse a Raquel que era produtor de um programa de TV e assim convenceu a garota a ir até a pensão. Lá, ela foi abusada e morreu porque gritou para pedir socorro. A Raquel, assim que chegou, então, no local, estranhou e começou a reagir, começou a gritar. Nesse momento, então, que ele acabou cometendo o ato sexual e acabou matando a vítima. Carlos abandonou o corpo e sumiu no mundo. Até que foi preso, em 2016, por outros crimes. Depois que as vítimas já estão sob domínio dele, é que ele se torna agressivo e comete o ato. Não sei como que um ser humano pode acontecer isso com uma criança, uma criança inocente, uma criança que não vê maldade em nada. Agora, o tribunal do júri vai decidir qual é a pena que merece o homem que confessou ter violentado e matado a sangue frio uma criança de 9 anos de idade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti